Oh, 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 meu novilho brasileiro que a natureza criou Oh, 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 meu novilho brasileiro que a natureza criou Boa noite, meu povo, que vieram aqui me ver Com essa brincadeira, trazendo o grande prazer Salve os grandes e pequenos, esse é o meu dever Saí pra cantar, foi bonito pro povo ver São João mandou, é pra mim fazer É de minha obrigação, eu a mostrar meu saber Quero ouvir Alô minha Maria Aragão Meu novinho brasileiro Que a natureza Quem sabe canta Meu novinho brasileiro Que a natureza Criou Vamos aplaudir Coxinha, uma salva de palmas